Quando devemos desistir? Desistir não é algo fácil, mas há momentos em que é importante reconhecer que é hora de dar um passo atrás. Aqui estão algumas dicas para saber quando é hora de desistir. Quando você está se sentindo constantemente frustrado e insatisfeito. Quando você está gastando mais tempo e energia do que o esperado sem ver resultados. Quando você está prejudicando sua saúde física ou mental com a situação. Quando você está sacrificando relacionamentos significativos em sua vida. Quando você está se sentindo preso e sem escolhas ou perspectivas de mudanças positivas. Quando você está perdendo a paixão e o entusiasmo pela situação. Quando há opções melhores disponíveis que atendem melhor às suas necessidades e objetivos. Quando você percebe que está se esforçando muito mais do que o que é justo e equilibrado. Quando há conflitos éticos ou morais envolvidos. Quando você está se sentindo desmotivado e sem sentido na situação. Desistir não é uma derrota. Mas sim uma oportunidade para mudar de direção e encontrar algo que lhe traga mais felicidade e realização. É importante lembrar que todos nós tomamos decisões erradas e é normal mudar de direção. O mais importante é aprender com as nossas escolhas e seguir em frente.